Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 28 de setembro, hoje a igreja celebra dois santos, São Vencerlau e São Lourenço Ruiz e companheiros mártires. E nós vamos refletir hoje no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 9, os versículos 51 a 56. Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para o outro povoado. Caros irmãos e irmãs, Jesus tinha plena consciência de que era em Jerusalém que se cumpriria o designo de sua missão de salvador da humanidade. Por isso, tomou a firme decisão de dirigir-se àquela cidade. Ele sabia que estava se aproximando a hora em que iria se concretizar o plano de Deus para a redenção de todos os povos. Visto que Jerusalém era o lugar onde se localizava o templo e onde os profetas prediziam que o Cordeiro de Deus seria sacrificado. Os discípulos que o acompanhavam, Jesus ainda não compreendiam como seria o desfecho daquela peregrinação. Eles não conseguiam entender que Jesus viera para congregar todos os povos e promover a unidade do amor de Deus no vínculo da paz. Diante da recusa dos samaritanos em acolher Jesus, eles quiseram então mostrar força e poder e valendo-se dos dons que eles possuíam. No entanto, o pensamento de Jesus era completamente diferente do que o mundo precisava e da sua justiça, que era diversa do que imaginavam os seus discípulos. Dessa forma, Jesus repreendeu os dois discípulos ao dizer que pretendiam fogo do céu para destruir os samaritanos, seus inimigos mortais, mostrando que a caridade deve prevalecer em todas as nossas ações. Mais uma vez, Jesus mostrou que Deus não quer exterminar ninguém e não se compraz em liquidar com as pessoas. Mesmo tendo tudo e todo o poder, Jesus sabia ter bom senso e cuidou de sua... Não mudou a sua rota, evitando assim o confronto com os samaritanos. Que isto nos sirva de referencial para a nossa vida, quando nos deparamos com as pessoas que nem sempre nos aceitam ou muitas vezes recusam a nossa companhia. Passar adiante, evitando o confronto, é o melhor que podemos fazer. E muitas vezes nós fazemos justamente o contrário. Queremos medir forças, dar o troco e assim fazemos piorar a situação. Perguntemos, qual a lição que você tira para a sua vida desse evangelho de hoje? Você é uma pessoa vingativa que quer dar o troco, seja que jeito for? Você aceita perder uma discussão num jogo na vida? Nunca devemos medir competições. Você é daquelas pessoas que evitam os conflitos ou tudo faz para formar uma confusão? Você gosta de se aproveitar de situações que privilegiam? E se precisar, como na motivação inicial, os discípulos estavam impacientes com as atitudes dos samaritanos por não receberem Jesus, mas todo discípulos precisa ter paciência e até mesmo o insucesso, como foi a atitude de Jesus, que orientando os apóstolos Tiago e João, que queria ter atitude radical contra os samaritanos. Será que muitas vezes a impaciência dos apóstolos não é também a impaciência de cada um de nós? Caros irmãos e irmãs, estamos diante de uma realidade que muitas vezes ocorre na vida de cada um de nós. Nós que vivemos esse tempo difícil no meio político, no meio social, cada vez mais a competição, as dificuldades de relacionamento entre nós, eu costumo dizer assim, os seres humanos da atualidade dispõem de tantos meios de comunicação. No entanto, negamos a palavra com tanta facilidade a uns aos outros, até dentro da nossa família, dentro da nossa casa, entre nós, quantas dificuldades de relacionamento. E Jesus nos deu esse testemunho, né? Os samaritanos não quiseram recebê-lo, ele seguiu em frente. É o que nós precisamos fazer. E nós não podemos nos esquecer nunca de prosseguir orando pelos nossos irmãos enfermos, os que estão atingindo pelo Covid, as pessoas que nos pedem orações, para que, como os profissionais da saúde, nós vamos conseguindo fazer que nossos irmãos adquiram o dom precioso da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.